Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Flávia Ana, demais vereadores. Boa noite, secretário Edson, Val, Adriano, amigos presentes, Júlio, Fernando, Macena, muita gente. Renato, obrigado pela presença. É sempre um prazer ter a presença de uma pessoa tão ilustre, que já fez tanto pela nossa cidade como você. Continue sempre vinda. É um prazer ter você nessa casa. Senhor presidente, começando, lembrando bem que o vereador Sandro Rebeca falou sobre as redes sociais. Sandro, vereador, olha, eu acho que o senhor, tanto como nós, temos sofrido muito, muito com ataques através de rede social. Eu acho essa parte injusta, desonesta, porque quem me conhece bem, não sou o vereador de repassar nada aquilo que as pessoas mandam para mim, seja qual for o vereador. Está aqui o vereador Edu Gé, minha prova disso. Esses dias recebi uma coisa dele, mais que depressa terminei repassando para ele. Sabe por quê? Porque eu acho injusto. Eu acho desonesto isso. Então, como eu acho desonesto com a minha pessoa, não faço para com os outros. Eu acho que ninguém aqui, nenhum, nenhum vereador, seja da situação oposição, vai falar que eu retransmiti qualquer coisa que eu recebi, sob montagem ou coisas parecidas de qualquer dos vereadores que aqui estejam. Isso não faz parte da minha índole. Eu acho que quando a pessoa tem que falar mal da outra, eu acho que testa a testa, cara a cara, olho no olho. E se eu tenho que falar, eu falo aqui, eu uso a tribuna, eu falo, não uso a rede social, não uso o Facebook. Não tenho o Facebook. Incrível que pareça, sou um vereador que não tem o Facebook. Ganha a eleição sem usar o Facebook. Eu acho que para mim não serve muito. Parabenizo quem usa, mas para mim não serve. Eu acho que ele traz muitas coisas boas, mas traz muitas coisas ruins também. Então, para mim não serve. Também, cada um que utiliza está fazendo o seu papel. é o respeito também. Mas através não só das redes sociais, mas do WhatsApp, principalmente, as pessoas têm usado muito para denegrir a imagem das pessoas. Isso é feio. Isso é ridículo. Porque desse vereador pode ter certeza que jamais verão isso. Seja qualquer um for. Seja adversário, amigo ou algum que se acha inimigo. Vereador, só um minutinho, por favor. Pessoal, por favor, o vereador está falando. É hora de ouvi-lo, por favor. Continue, vereador. Então, só nos abafo, vereador Sandro Rebeca. Eu vi que o senhor sentiu pelas postagens feitas. Eu acho que, como o vereador Nil Ramos fez, falou, nós também sentimos muito. E eu acho que isso é desonesto. Se querem falar, chama na cara, fala, frequenta essa Câmara aqui. A gente sempre está aberto. Após a sessão, a gente sempre desce para falar com as pessoas. Então, nós estamos abertos. As reclamações, porque o político, ele não está aqui só para ouvir coisas bonitas. Ele está aqui para ouvir tudo aquilo que tem que ser dito. Mas que fale pessoalmente. Não se esconda através da rede social. Porque isso é feio. Uma parte bem rápida, até para ajudar na sua conclusão, vereador. Eu acredito que é um desafio as pessoas aprenderem a debater. O debate, ele engrandece as pessoas, para ajudar a cidade. Então, conte com o meu apoio. Eu também sou favorável a não divulgar mentira. Então, que a gente lute por uma política mais limpa e verdadeira. Em todos os sentidos, seja oposição, seja governo, mas mais do que isso. Que seja respeitado as famílias, o homem e a mulher, por trás do assunto. Então, conte comigo nessa luta, que eu sou a favor da verdade sempre. Sim. Eu nem retransmito mentira e nem verdade também, viu, vereador? Tem algumas verdades que eu acho que cabem em cada uma das pessoas. Tem algumas verdades que, se você falar testa a testa, olho no olho da pessoa, é muito mais fácil do que você ficar jogando nas redes sociais, porque algumas verdades as pessoas terminam tirando as suas conclusões erradas. Como o vereador falou, meias verdades. Então, seria bom que viesse aqui nessa casa, no final da sessão, o nosso gabinete está sempre aberto para quem quer discutir ideias, uma política honesta, sincera e verdadeira. Coloca para mim, por gentileza, a foto da Praça do Jardimíria. Agradeço ao Executivo, junto com o secretário Márcio Balu e o diretor Paulo Marciano. Fizemos uma solicitação, visitamos, estivemos visitando ali, tiramos algumas fotos, reivindicações. Eu, junto com o vereador Nil Ramos, fizemos a indicação e vários outros vereadores também assinou essa indicação, solicitando a iluminação ali da Praça do Jardimíria, qual que era a praça e também o Academia Ar Livre. E agradeço ao CERM, ao secretário, ao diretor Paulo Marciano e ao secretário Balu, porque essa obra foi concluída. Hoje ali, aquilo que era a escuridão, hoje se tornou um dia. Fica muito mais fácil para as pessoas usarem aquele parquinho e também as crianças, as crianças usarem o parquinho e as pessoas usarem a Academia Ar Livre. Obrigado. Na sexta-feira pela manhã, também estive presente no lançamento do programa Vinhedo Monitorado, Monitorado, Sistema Moderno e Inteligente de Monitoramento por Câmeras Compartilhadas, chamado Vigilância Solidária. Tem a foto aí? Sabemos que Vinhedo tem uma fama de cidade monitorada. E com esse novo trabalho aí de monitoramento, monitoramento solidário, vai facilitar muito para as guardas municipais, para a guarda municipal, para a polícia militar e a polícia civil, para estar inibindo a criminalidade no nosso município. Nós que já temos uma segurança, uma das melhores do Brasil, segundo fonte do governador do Estado, ainda tornará ainda melhor essa segurança. Agradecer ao secretário Júlio Vendemiati, ao prefeito, que está empenhado em relação a tornar a nossa cidade ainda mais segura. Esse é o papel do prefeito, do secretário de Segurança e dos vereadores também. Aquilo que é bom para a cidade, conte sempre comigo, estou disposto a lutar e fazer o melhor. Agora, em questão dos radares, o vereador Rodrigo Pachão falou dos radares, principalmente da Telau Serafim. Quando foi cancelada a assinatura daquele contrato, muita gente aplaudiu, principalmente por causa dos radares. Só que nós muito bem sabemos que não é só os radares, as prefeituras que dependiam dos radares daquela avenida, e sim moradores e comerciantes daquela avenida. Eu acho que muitos não sabem, ou não ficaram sabendo, que por quebra desse contrato, dessa assinatura, desse convênio, o DR queria mexer nos condomínios da Telau Serafim, o DR queria mexer nos comércios da Telau Serafim. Então, lhe pergunto, antes de aplaudirmos um contrato cancelado, um convênio cancelado, eu acho que nós temos que pensar nas consequências. O vereador Rodrigo Pachão falou, comentou. Eu não acredito que o vereador é a favor dessa situação. Do lado, os radares. Mas e o outro? E os moradores que moram naquela região, os comerciantes que dependem daquela região? Então... Vereador, me concede uma parte? Sim. Tive a oportunidade de receber aqui na casa um grupo de comerciantes, de empresários, recebi também o síndico, à época, do condomínio Marambaia, conversei um pouco com eles, eles passaram a reivindicação, passaram o que eles queriam realmente. Eu fui até o DR conversar com o Cleito em Campinas, conversei com o Cleito, no mesmo instante, o executivo esteve em São Paulo conversando na Casa Civil, e a conversa foi muito boa, tanto em Campinas quanto na Casa Civil. Tanto é que foi aí, de pronto, resolvido esse problema. Lógico que faltam alguns ajustes ainda, mas o resultado dessa reunião foi muito satisfatório para o município de Vinhedo, que iria prejudicar empresários, prejudicando empresários, iria prejudicar também alguns empregados, e também o fomento da cidade de Vinhedo. Então, quero parabenizar o executivo e também agradecer pela parte. Exatamente, novo vereador. Nós temos que analisar muito aquilo, porque criticar muitas vezes é fácil, mas quero ver e buscar a solução. E eu parabenizo o executivo por ter buscado solução para viabilizar e melhorar a situação na qual estava passando aqueles moradores e aqueles comerciantes da Avenida Telau-Serafim. Também sobre os semáforos, o vereador falou a questão de um milhão, um milhão e pouco. Eu fiz a soma aqui da em torno de 900 mil, o semáforo da cidade, entre aluguéis e manutenção desses semáforos. E nós temos visto que os semáforos da nossa cidade são bem cuidados. Às vezes passamos, está intermitente, acontece alguma coisa, mas mais que depressa, quando acionamos os semáforos das nossas vias, das nossas ruas, da nossa cidade, mais que depressa eles são consertados. Então, eu vejo uma utilidade grande. Às vezes tem gastos desnecessários, sim, mas esse é um gasto muito bem-vindo, porque precisamos, e nós aqui solicitamos ainda mais, semáforos para a nossa cidade. Tem alguns lugares, como a Escola SIC Eduardo Vons Rubem, ali próximo ao Posto Montana, necessitamos de mais semáforos para aqueles lugares, para melhorar a via de quem usufrui desses locais. Eu queria falar também a questão do... O vereador Edu falou a questão do... Do... UPA. Vereador, eu concordo, eu aceito a sua opinião, mas discordo. Eu aceito, mas discordo. Porque eu acho que o povo da Capela, mais do que ninguém, merece um UPA com qualidade. O pessoal do UPA, o pessoal da Capela, para fazer um raio-x, tem que se deslocar aqui para cima. Às vezes, uma necessidade maior tem que se deslocar aqui para cima. E eu acredito que pelo tamanho da Capela, com 25 mil moradores, eu acho que já passou da hora da construção do UPA na região da Capela. Gasto vai ter? Sim. Não se tem nada de graça. Nada sai de graça. Mas vamos ver a grande importância para aquele pessoal que tanto necessita desse UPA na região da Capela. Então, vereador, como eu falei, eu aceito a opinião, mas discordo. Porque necessitamos, necessitamos muito. E sabemos que não vai ser fechado aqui o UPA aqui de cima. Vai ser se tornado um PA. Então, nós vamos estar melhorando uma situação, mas não vamos estar prejudicando a outra. sendo que próximo ao UPA, vamos ter o hospital também, que dá auxílio àqueles que precisam na região da parte de cima. E quanto ao... O vereador Etos P.C. falou dos blocos, 40 mil blocos, vereador, isso daí não são blocos que foram usados. Isso daí foi uma... E daí foi uma situação que foi vista, mas não foi usada os 40 mil blocos, vereador. É bloco demais. Não está acabando o tempo lá, falta um minuto. Tive as 22 anos, não dava parte. Mas 40 mil blocos é bloco demais. Isso foi visto, mas não foi usado. Não. Isso é uma denúncia, vereador? Se foi uma denúncia, eu acho que é corrupção. Eu acho que o senhor tem que trazer as notas. Vamos apurar. Se foi usado 40 mil blocos, eu acho que nós temos que apurar. Se esses valores, se formos ver, não estavam tão fora da realidade, sendo que é para a prefeitura. Nós sabemos como são as licitações da prefeitura. E quem faz a licitação são funcionários concursados da prefeitura e não comissionados. Todos nós sabemos. E vou parabenizar mais uma vez a prefeitura em relação de ser filmado as próximas licitações que tiver no nosso município. Eu acho que, sendo assim, vai ter uma total transparência, viabilizando e tirando todas as confianças que muitas das vezes tem em cima de uma licitação. Por essa noite é só. Deus que abençoe a todos.